Olá! Você sabia que no Brasil estima-se que mais de 35 milhões de pessoas têm algum tipo de dificuldade para enxergar? Ao menos 900 mil desses casos são decorrentes do glaucoma, doença que aferta o nervo óptico e não tem cura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Eu sou Débora Nascimento e você está ouvindo Saúde Consciência. No episódio de hoje vou conversar com o professor do Departamento de Oftomologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Alberto Diniz Filho. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde Consciência. Professor, poderia explicar aos nossos ouvintes o que é o glaucoma e como ele se manifesta? Então, o glaucoma, conceitualmente, é uma doença do nervo óptico, que é o nervo que traz as informações da retina, do olho, para o cérebro. Então, existe um acometimento que, em sua grande parte, está relacionado a um aumento da pressão dentro do olho e isso faz com que a cabeça do nervo óptico, que é onde o nervo chega no olho, tenha uma aparência bem característica, que vai ser então feita a suspeita ou até mesmo já o diagnóstico dessa doença e isso produz uma perda do campo de visão da pessoa. Pesquisando, vi que o glaucoma possui várias classificações diferentes. Quais são os diferentes tipos de glaucoma e como eles se diferenciam? Em algumas patologias, inflamações, traumas ou até mesmo após algumas cirurgias que eventualmente possam não ser tão bem sucedidas, com complicações, a gente vai ter esse aumento de pressão do olho, pressão chamada intraocular e esses são os glaucomas secundários, ou seja, são os glaucomas que eles realmente têm uma causa definida. Quando não ocorre esse tipo de situação, a gente está diante dos glaucomas primários. Dos glaucomas primários existem algumas alterações que possam estar relacionadas à própria resistência à drenagem do líquido do olho, que vai acarretar nesse aumento de pressão. Dentre os primários, a gente realmente vai ter uma divisão entre o glaucoma primário de ângulo aberto, esse de longe é o mais prevalente no nosso meio, e talvez seja o mais importante, o glaucoma primário de ângulo fechado, esse que vai se apresentar de uma forma mais aguda, e o glaucoma primário congênito, que é o glaucoma que afeta realmente desde o nascimento. E essa é uma doença que afeta os dois olhos da mesma forma? Ou a pessoa pode, por exemplo, ter glaucoma em apenas um dos olhos? Esses glaucomas primários, geralmente, eles são bilaterais. Claro, a doença sempre é assimétrica, então um olho sempre vai estar um pouco diferente do outro. Quando a gente realmente tem uma doença unilateral, a gente deve sempre suspeitar de um glaucoma secundário. Por exemplo, se você tem um glaucoma secundário a um trauma, você obviamente só vai ter glaucoma naquele olho que sofreu trauma. Se a inflamação, por exemplo, foi em um dos olhos, obviamente você vai ter o glaucoma somente em um dos olhos. Abrindo um último parêntese, o glaucoma primário de ângulo fechado, aquele que eu falei que pode apresentar com uma forma aguda, ele pode sim se apresentar nessa forma aguda em apenas um dos olhos. Porém, o tratamento do olho contralateral também é realizado, porque as características desses olhos, eles são basicamente as mesmas. Então, aquele segundo olho, ele potencialmente poderia também ter a crise do glaucoma agudo. E, professor, a gente consegue identificar grupos de risco para o glaucoma? Pessoas com características que as tornem mais propensas? Fator de risco clássico, o principal deles a gente já mencionou, que é a pressão intraocular. Então, obviamente, se você tem uma pressão intraocular elevada, o risco de desenvolver a doença é muito maior. E aí a gente entraria também com a questão da idade. A gente sabe que a doença basicamente se apresenta a partir de 40 anos, mas quanto mais velho, maior a chance dela aparecer. A gente realmente tem a questão da ascendência da pessoa. Então, existem alguns grupos que realmente têm um maior risco, principalmente de uma doença um pouco mais agressiva, de uma progressão mais rápida. Os indivíduos diabéticos e também os portadores de alta miopia. Esses últimos, por ter ali alguma característica do nervo óptico mais susceptível ao dano glaucomatoso. E, além disso, a gente é interessante, uma coisa um pouco mais no detalhe, mas um dos exames que a gente faz e que também é para a gente checar um dos fatores de risco é se a córnea daquele indivíduo é mais fina ou mais grossa. Então, isso também é muito levado em consideração quando a gente está diante de um suspeito ou até mesmo o indivíduo já diagnosticado e que já está realizando um acompanhamento. Já me disseram que pessoas pretas também são consideradas um grupo de risco para o glaucoma. A que o senhor acha que isso se deve? É um componente genético? É interessante, uma pergunta até, eu passei dois anos no meu pós-doutorado fora, em San Diego, e a gente chegou a fazer, lá tinha uma linha de pesquisa exatamente, especificamente comparando os indivíduos de ascendência europeia com os indivíduos de ascendência africana. E a gente realmente, classicamente, trabalha com os indivíduos de ascendência africana como sendo um fator de risco do glaucoma primário de ângulo aberto. Mas não existe bem uma causa definida sobre o porquê esses indivíduos têm alguma coisa realmente relacionada à própria genética, ou até mesmo, fazendo um paralelo aos míopes, algo que possa ser relacionado a uma maior susceptibilidade do nervo óptico ao dano glaucomatoso. Mas a gente, em um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de publicar, a gente também postulava, não seria talvez porque esse grupo, talvez, ele tenha uma maior dificuldade de acesso ao serviço de saúde, né? E talvez eles, esse grupo, ele tenha um diagnóstico um pouco mais tardio, e a gente vai ver aqui, né? Que a gente, a época de diagnóstico é muito importante no glaucoma. Professor, mais cedo, o senhor falou sobre os míopes serem um grupo de risco. E os hipermétropes? Também podem ser considerados dessa forma? Então, no glaucoma primário de ângulo fechado, isso ocorre, né? Essa crise que a gente chama de glaucoma agudo, ou fechamento do ângulo agudo, ela ocorre mais naqueles indivíduos que têm olhos, né? Mais compactos, olhos pequenos. Então, seriam os indivíduos com uma alta hipermetropia. Então, são indivíduos que, geralmente, eles têm, né? Uma câmara anterior, que é, né? Uma das cavidades do olho, essa cavidade mais anterior, ela é mais rasa, e isso faz com que o ângulo dessas pessoas sejam ângulos, né? Que são mais estreitos, ou seja, eles podem, né? Em algum momento, fechar. E como eles fecham esse ângulo? Esse ângulo fecha, tá? Quando ocorre algum fator que precipita, ou seja, você vai ter algum fator precipitante, tá? Dentre os quais a gente pode destacar, né? Quando um indivíduo, né? Que já tem uma predisposição, ou seja, os altos hipermétropos, ele pode, às vezes, quando ele vai fazer o exame oftalmológico e ele dilata, tá? Então, a íris dele, ela vai abrir. Então, aquela periferia da íris, ela vai ficar, né? Um pouco mais espessa, tá? Para a pupila abrir. Então, isso pode acarretar numa crise de fechamento angular. Muitos grupos de risco, né, professor? E como a gente falou antes, o glaucoma não tem cura. Nesse caso, podemos afirmar que o exame oftalmológico periódico é a melhor forma de prevenção? Perfeito. Essa é a nossa tônica, a nossa batalha diária. A gente tá nesse mês de maio, que é o maio verde, que é o mês de combate, né? E prevenção do glaucoma, né? No próximo dia 26 de maio, é o dia nacional de combate ao glaucoma. Então, a gente bate nessa tecla, né? De que a prevenção é o melhor tratamento, né? Do glaucoma. Os indivíduos acima de 40 anos, e aí vai uma coisinha que talvez eu não tenha mencionado, tá? Um fator de risco importantíssimo, que eu esqueci de mencionar, é o histórico familiar, tá? Então, os indivíduos que têm um parente de primeiro grau com glaucoma, esses indivíduos, eles têm os trabalhos variam de 4 a 10 vezes maior chance de desenvolver a doença. Então, se você tem mais de 40 anos, mas principalmente se você tem um parente de primeiro grau com glaucoma, você deve procurar o oftalmologista para que seja feito um exame oftalmológico, que obrigatoriamente inclua a medida da pressão intraocular e o exame do fundo de olho, né? Onde a gente vai examinar de maneira minuciosa o aspecto desse nervo óptico, para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce do glaucoma. Mas, por que o diagnóstico tardio pode ser tão preocupante para os pacientes? O glaucoma, principalmente o primário de ângulo aberto, ele é chamado do ladrão silencioso da visão. Exatamente por isso. Exatamente pelo fato de que o indivíduo só vai perceber que ele tem uma perda de campo visual nas fases mais avançadas da doença. E por que isso? Porque, primeiro, você tem uma... basicamente, no glaucoma, existe uma degeneração, ou seja, uma morte das células ganglionares da retina e dos seus axônios. Então, essa célula morrendo, você realmente vai começar a ter uma perda que a gente fala que é estrutural. Porém, para você ter uma perda funcional, que é a perda de campo visual, você já vai ter perdido um grande número dessas células ganglionares. E, no princípio, nas fases iniciais da doença, essa perda de campo visual, ela geralmente ocorre na periferia do campo visual, ou seja, ela não é percebida. E aí, posteriormente, a gente vai ter um acometimento mais da parte central do campo visual. Aí sim, o paciente começa a perceber os sinais da doença. E, no caso de um glaucoma não diagnosticado, professor, o que pode decorrer disso? Quando essa doença é diagnosticada nessas fases onde o campo visual já está sendo percebido, já existiu uma perda quase que total do número de células ganglionares. Então, é como se a gente, no início, você perde como se fosse a sua reserva. Essa reserva já vai, parte dela já vai embora, e aí você acaba entrando em células que já vão promover, ou já vão acarretar em déficit, em perda de campo visual. Só que essa perda inicial, ela não vai ser percebida. Quando você perde mais ainda, é que você tem um acometimento, a parte central do campo visual. E aí a gente fala que, realmente, você já vai fazer um diagnóstico bem tardio. Você já vai detectar o glaucoma já em sua fase avançada. E aí volta a questão da importância do exame oftalmológico periódico. E uma vez que o diagnóstico seja afirmativo, como é feito o tratamento do glaucoma? O tratamento do glaucoma, basicamente, ele envolve a redução da pressão intraocular, que, como a gente já mencionou, é o fator de risco mais importante e é o único que é modificável, ou seja, tratável. Esse tratamento, ele basicamente é feito com colírios. Então, colírios que vão reduzir a pressão intraocular. O laser, que também é feito para melhorar essa drenagem. Como eu falei para vocês, existe aí uma dificuldade maior de drenagem do líquido. E as cirurgias? As cirurgias, a gente tem algumas cirurgias que são chamadas as cirurgias minimamente invasivas para o glaucoma, que podem ser indicadas em fases mais precoces da doença, principalmente quando aquele paciente for fazer, às vezes, uma cirurgia de catarata. Então, às vezes, é um indivíduo que está com glaucoma controlando com os colírios e aí ele precisa fazer uma cirurgia de catarata, ou seja, ele já vai ser submetido a uma cirurgia. A gente pode indicar a cirurgia de catarata e, ao mesmo tempo, fazer algo para o glaucoma, às vezes, até para a gente conseguir reduzir o número de colírios ou até mesmo retirar todos os colírios. Existem tratamentos mais intensos para casos mais avançados, como intervenções cirúrgicas, por exemplo? Em fases mais avançadas, a gente tem as chamadas cirurgias fistulizantes. Essas cirurgias, o que elas fazem? A gente acaba, fístula, para a gente é um termo realmente médico, mas é uma comunicação. Então, é uma comunicação que a gente vai fazer da câmara anterior, que é essa cavidade que eu falei, para o espaço subconjuntival. É uma fístula que é protegida, então, o paciente não precisa ficar preocupado que ele vai estar com o olho aberto, uma fístula protegida. E ali, a gente vai ter uma passagem alternativa do moracoso e uma redução drástica da pressão. Claro que essa cirurgia tem um maior grau de invasividade, então, maiores riscos. Então, a gente reserva essa cirurgia para, realmente, casos mais avançados e que estão mais resistentes ao tratamento clínico. Entendo. E, sem esses tratamentos, o glaucoma pode levar à cegueira? Por definição, o glaucoma, realmente, não existe uma cura. Existe, realmente, esse tratamento, toda essa prevenção, exatamente, para a gente detectar quando a gente não consegue reverter o dano ali já instalado. Mas a gente consegue, obviamente, promover a redução da velocidade de progressão da doença. Com isso, o indivíduo, durante a vida toda dele, não ter o quê? Uma cegueira. Então, o glaucoma, em última instância, ele vai causar uma cegueira. E uma cegueira que, como eu disse, ela é irreversível. Então, novamente, a gente bate na tecla da questão da prevenção. É muito importante que os indivíduos acima de 40 anos, e, de novo, principalmente aqueles que já têm um histórico familiar da doença, eles realmente sejam examinados para que a gente possa fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Porque aí, a gente, entrando com o tratamento, a gente acaba por retardar a velocidade de progressão da doença. Ou seja, a gente vai acabar retardando aquele nervo, aquelas células que eu comentei para vocês, de morrerem. E, com isso, a gente ter uma perda do campo visual. Então, a prevenção é a nossa maior arma para o combate ao glaucoma. Agradeço novamente a participação do professor Alberto Diniz Filho. O podcast Saúde Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente, por meios de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Débora Nascimento. Informação é saúde. E até a próxima!